Olá pessoal, eu sou o Vimecão Dantas com vocês, trazendo mais uma dica de informática para concursos. Hoje, nós trouxemos justamente sobre os principais navegadores. O que é que a gente tem que lembrar? Eles também são chamados de browsers. Google Chrome é o mais utilizado de todos, desenvolvido pela empresa Google. Microsoft Edge é o segundo mais utilizado dos navegadores, desenvolvido pela empresa Microsoft. Mozilla Firefox, desenvolvido pela Mozilla Foundation, é uma organização sem fins lucrativos. Internet Explorer, também desenvolvido pela Microsoft, lembrando que ele já está fora de linha. Opera, desenvolvido também de forma gratuita, todos eles são gratuitos. E Safari, que é desenvolvido pela Apple, beleza? Um abraço e até a próxima!